A CIDADE NO BRASIL Olá! Nesta hora, quase madrugada, quando todas as almas, praticamente caladas, se achegam ao leito para sair do corpo e buscar o alimento. O alimento espiritual que irá nutri-la para mais uma jornada, para mais um dia. Em nosso canal, A Arte de Viver, o que faremos hoje é uma reflexão sobre os dez caminhos propostos pela profecia celestina. E eu quero você inteiro, inteira, nesta reflexão. E talvez, no calor de todas as decisões e indecisões dos seus dias, talvez, as coisas não estejam dando certo. Talvez, as coisas não estejam caminhando como você gostaria que fosse. o meu convite é que, dentro do possível, entregue-se a esta reflexão, entregue-se a esta reflexão, para que, juntos, para que, juntos, possamos trilhar uma jornada, uma jornada serena, uma jornada de descoberta. e que esses dez caminhos consigam nos mostrar toda a potencialidade que o universo, que Deus, que a fonte suprema tenha nos oferecer. Eu sei. Eu sei. Em nosso cotidiano, muitas vezes, dada a quantidade de problemas, de situações, que exigem uma enormidade de decisões que precisamos tomar. Tudo parece muito difícil, às vezes. Mas a minha proposta, hoje, é que, mesmo com todas essas situações, eventualmente difíceis, que você possa estar enfrentando. Seja ela no cenário emocional, seja ela no cenário financeiro, ou no cenário profissional, ou qualquer cenário que você possa estar vivenciando. A minha proposta é que você faça uma reflexão profunda, e em cada um dos caminhos possa tirar o melhor proveito e saber que os problemas, na verdade, são grandes ilusões da mente. Mesmo aqueles que trazem em seu bojo uma aparência uma aparência nefasta e dolorosa, mesmo eles. Quando nos abrimos para reconhecer que somos filhos da eternidade, que somos seres espirituais tendo experiências humanas na Terra, quando nos abrimos desta forma, quando nos abrimos desta forma, e quando reconhecemos que o máximo nesta existência que pode acontecer é o nosso corpo perecer. mas, caso isso aconteça, é sabido que voltaremos a habitar um novo corpo. Então, diante desta certeza, nossa, é importante que reconheçamos a limitação dos problemas, a limitação do ego e a limitação das ilusões que o ego quer nos impor. partiremos agora para o primeiro caminho dos dez propostos pela profecia celestina. E neste caminho nós aprendemos a descobrir que vivemos em um mundo misterioso que parece até coisa do destino. Essa descoberta, o primeiro caminho, de que vivemos em um mundo misterioso, ela começa a abrir a cortina, o véu, demais. maia, das ilusões. Começa a mostrar que somos mais do que aquilo que pensamos que somos. Começamos a compreender que em nossa alma reside uma conexão profunda com o todo. e que esse todo está conectado diretamente com nossa alma. E é esse todo que nos possibilita a sincronização de ações, de eventos e de sinais. É isso. viver neste mundo misterioso, cheio de coincidências, significa estar aberto, estar pronto para perceber todos os sinais que o universo, que a fonte suprema, que Deus, está nos enviando e que muitas vezes fechados que estamos não vemos porque estamos presos às ilusões dos problemas. Acreditamos mais nos problemas do que nas soluções que eles estão nos preocupando. Esquecemos que a doença, que o desafio de um problema nada mais é do que uma grande oportunidade de aprendizado e de colocar em prática tudo aquilo que já foi aprendido ao longo da trajetória. Como ensinar se eu não vivenciei? O primeiro caminho é o caminho da mensagem, da percepção de que somos mais, da percepção que podemos ir além. Você pode ir além. Você tem a força maior do que o problema que se coloca à sua frente. Deixe que a oportunidade do aprendizado seja superior à eventual situação difícil que você está vivenciando neste momento. O trânsito do primeiro caminho é o convite. É o convite. É o convite ao reconhecimento que somos mais. Você é mais. Vivencie isso no seu dia a dia. e nesta sequência e nesta sequência neste nosso despertar o segundo caminho se coloca diante dos nossos olhos e diz que ao acordarmos para o mistério criamos um novo ponto de vista que define o universo como energético e sagrado. é nesse despertar do segundo caminho que começamos a aceitar que a solução a mudança de perspectiva do nosso olhar pode trazer uma nova concepção de uma vida com abundância de uma vida sagrada do ponto de vista da prosperidade. Neste momento começamos a perceber que somos parte desta totalidade chamada universo. Começamos a perceber que a potência da criação é inerente à nossa ação no mundo. Começamos a sentir no mais profundo do nosso ser que somos um com toda a divindade. Nesse despertar nesse perceber sob um ponto de vista diferente começando a sentir que até mesmo matéria é energia pura que até mesmo matéria é energia moldável à nossa vontade. O segundo caminho é o caminho preparado para aqueles que já tomaram a decisão e se colocaram a caminhar. Eu tenho certeza que você já tomou a decisão e já se colocou a caminhar já se aventurou por essa estrada que só tem ganhos por essa estrada repleta de amor repleta de vida repleta de conexão. repleta de conexão. E assim, já sintonizado com a frequência energética e sagrada do universo caminhamos rumo ao terceiro caminho como se tivéssemos com a energia completamente renovada em nosso coração passamos a trilhar esse terceiro caminho e descobrimos que tudo à nossa volta toda matéria é originária e impulsiona uma energia divina que estamos começando a ver e entender e entender. Nesta jornada neste seu caminhar você com um ponto de vista diferenciado sentindo mais profundos o seu ser que toda matéria que toda matéria é energia e toda matéria foi criada com a intenção que na verdade não há diferença entre aquilo que é e aquilo que não é e aquilo que não é. Neste trigar nesta jornada o meu convite para você é que avancemos para o caminho número 4 e lá possamos reconhecer um ponto de vista diferenciado onde já estamos instalados e aqui deste ponto de vista no caminho 4 começamos a perceber que os humanos sentem-se inseguros e desconectados dessa fonte sagrada e tentam de toda maneira obter a energia dominando os outros essa é a grande responsável pelos conflitos nas nossas relações cotidianas e nos macro conflitos Neste caminho 4 meu amigo minha amiga você começa a perceber que todos os jogos que nós utilizamos para seduzir para impressionar para possuir para ter para dominar tudo ele é baseado no universo de ilusões no universo da posse momentânea a qual deixaremos quando nossos dias desta existência terminarem o caminho 4 mostra que nós já estamos a caminho de reconhecer a existência divina já estamos a caminho da percepção de que fazemos parte de um todo que somos além que somos mais mas ainda nesta situação dúbia quase dual nos colocamos como dominadores das situações na forma em que elas se apresentam ainda nesta fase apesar de já termos caminhado e trilhado estágios evolutivos maiores a insegurança da ilusão nos coloca numa condição de tentativa de domínio do outro o convite do caminho 4 é um convite da libertação da libertação do desejo de dominar da libertação do desejo de iludir de persuadir de convencer de convencer de conquistar a determinação do caminho 4 não mais aceita a possibilidade de sedução vão apenas para ter mais um nome na lista de conquistas aqui nós sabemos que nossa alma já quer trilhar soluções mais verdadeiras e mais reais para sua existência e assim se despojando desta necessidade de domínio se libertando da insegurança aparente da insegurança através da ilusão começamos a trafegar para o caminho 5 um caminho que oferece um convite mais verdadeiro mais sincero e que pode nos colocar numa condição diferenciada o caminho 5 diz que a única solução é cultivar uma conexão pessoal com o divino o caminho 5 exige uma transformação mística e que essa transformação nos preencha de amor e energia ilimitadas aumentando a nossa percepção de beleza o caminho 5 é um caminho que já nos oferta claramente a percepção de que não estamos no mundo mas nós somos o mundo que não há diferença entre as plantas e a nossa constituição física que não há diferença entre o meu pensamento o meu sentimento e a minha ação o caminho 5 por estar no meio do caminho nos coloca agora a consciência da divindade como uma fonte suprema que fornece tudo aquilo que precisamos que dá a possibilidade de sermos mais mais íntegros mais verdadeiros mais honestos com o nosso médicos principalmente e desta forma com toda essa energia ativada essa energia divina iniciamos o nosso trânsito para o caminho 6 e o caminho 6 é um caminho de pujança de força do nosso espírito ele diz que nesse conhecimento conhecimento dessa percepção divina podemos liberar nosso controle e desfrerir na verdade específica e comissão estamos aqui para levar a humanidade a um novo nível de realidade o caminho 6 o caminho 6 através do seu equilíbrio desmistifica a necessidade do controle do domínio do poder e nos dá a possibilidade de descobrir com galhardia o nosso propósito existencial e o propósito existencial meu, seu, nosso é de levar a humanidade a um novo nível de realidade é de propiciar situações e condições para que essa humanidade possa avançar e que nós conectados nessa energia divina que somos nós mesmos possamos construir um mundo real verdadeiro longe da necessidade do poder do poder terreno ilusório momentâneo e que nesta conexão com o divino que habita cada um de nós o nosso eu maior possamos reconhecer no trânsito do caminho 7 que estamos em busca dessa missão que podemos descobrir uma intuição interna que nos mostra onde ir o que fazer e se tivermos interpretações positivas teremos várias coincidências que abrirão as portas que abrirão as portas da nossa missão o caminho 7 para você para mim e para quem estiver envolvido ou envolvida em situações problemáticas que não consiga a resposta que não consiga a solução o caminho 7 ele apela ele apela para que você deixe de usar a razão para tentar resolver as suas questões deixe falar a voz profunda do seu coração deixe falar a voz profunda da sua alma e que ao fechar os olhos em meditação silenciosa você saiba intuitivamente qual é a solução para aquilo que você está tentando resolver e você nesta hora consegue perceber novamente que é muito mais do que você acha que é nesta hora não existe mais crenças limitantes nesta hora não existe mais nenhum tipo de crença que ainda esteja relacionada à sua criação através dos seus pais dos seus antepassados crenças sobre gestão financeira gestão emocional de doenças você começa a perceber que você não precisa repetir o padrão familiar nesta hora você começa a observar as coincidências acontecendo em sua vida você passa a respeitar os seus sinais e respeitando esses sinais você começa a observar que outras pessoas começam a se aproximar a você pessoas que compartilham e comundam dos mesmos anseios das mesmas vontades dos mesmos desejos que cultuam uma energia nova e que pedem apelam para que você deixe o ciclo anterior e inicie um novo ciclo numa jornada conectada ao seu eu maior ao seu eu divino numa jornada em que você pode perceber a força da criação agindo diretamente em seu coração você é liberto neste momento e nesta comunidade quando várias pessoas através do caminho 8 entram nessa corrente evolucionária sempre dando energia sempre dando energia doando esta energia para as pessoas que encontram elas conseguem construir você consegue construir eu consigo construir uma nova cultura onde os corpos os nossos corpos evoluem para um nível mais alto de energia e percepção nesta hora no caminho 8 já sabemos que não somos matéria e que a matéria na verdade é a energia pura da criação e que somos criados a imagem e semelhança e se assim é nós somos a própria divindade nesse transitar sabendo-nos cada vez mais como seres ativos dentro da eternidade participamos através do caminho 9 com o coração aberto desta longa jornada da evolução desde o início desde o eventual e possível Big Bang do universo até o último objetivo da vida para gerar e criar nossos corpos energéticos e que possamos ver o céu finalmente integrado em nossa alma em nosso corpo em nosso espírito neste trânsito do caminho 9 para o caminho 10 sabendo que a grande revelação do caminho 10 é a integração dos nove caminhos dos anteriores que permite a você que permite a mim que permite a nós um conhecimento profundo cada vez mais verdadeiro cada vez mais sincronizado com a nossa essência com a essência do mundo do universo permitindo que sejamos cada vez mais conectados a verdade a essência maior a essência maior neste estágio você cria com o pensamento você soluciona com o pensamento você transforma com o pensamento o pensamento é vida pois nesta fase pensamento sentimentos e ação já estão integrados na sua totalidade na totalidade do seu cérebro desta forma você que iniciou esta jornada comigo comigo sabe neste momento que és a potência de Deus que és o criador que és gerador ou geradora da energia divina em seus dias em seu dia em seu cotidiano em sua vida reconheça a presença de Deus em teu coração reconheça a presença da fonte divina em teu coração reconheça o amor que emana de você e que lhe conecta e que lhe conecta com todos os seres de todos os universos aqui neste carreiro de madrugada eu deixo o meu amor conectado ao seu amor conectado ao amor de todo o planeta criando uma egrégora de luz que demonstra o fim da ilusão viva seja a potência da criação tu és divino assim como Deus lembrai-vos Jesus Cristo mesmo o disse vós sois deuses tenha fé confie faça 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 agora aquilo que precisa ser feito faça agora você pode você consegue e e aí o o o o Amém. Amém.